Bora menino, essa é mais uma nossa que vai estourar menino Seclei de São Souza e Baiano Seclei na onda do pica-pau menino Arrocha o nome menino Bora minha equipe, curtição Lá de novo o horizonte Lá em Jardim Ceará, tamo junto em Missura Mas ele tem a cabecinha, é vermelhinha É bem legal, mas ele tem a cabecinha, é vermelhinha É bem legal, pica-pau, pica-pau, pica-pau Bora seu hino, pica-pau, pica-pau, pica-pau E você vai vingar legal, pica-pau, pica-pau, pica-pau E você vai vingar legal, pica-pau, pica-pau E você vai vingar legal Eita, pesada, diferente E Seclei de São Souza e Baiano Seclado, menino Meu padrão Dudu CD tá gravando tudo ao fim Várias alvinhas, tão passando mal Eu acho que elas querem pegar meu pica-pau Várias alvinhas, tão passando mal Eu acho que elas querem pegar meu pica-pau Pica-pau, 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 pica-pau Pega na minha mão, pica-pau, pica-pau Vai ficar legal, pica-pau, pica-pau, pica-pau E você vai vingar legal Eu quero ouvir o meu solinho Olha o pica-pau novinha, olha o pica-pau novinha Olha o pica-pau e você vai vingar legal Olha o pica-pau novinha, olha o pica-pau novinha Olha o pica-pau e você vai vingar legal Pica-pau, 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 pica-pau Pega na minha mão, pica-pau, pica-pau, pica-pau Você fica legal, pica-pau, 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 pica-pau Pega na minha mão, pica-pau, pica-pau, pica-pau Pra você ficar legal Ei, tá bem nada diferente Essa é mais uma que vai estourar, menino É pra você ficar legal Bora, menino Você é Cleide São Suzy, vai do Ceclado Fazendo repertório novo Essa é mais uma composição nossa que vai estourar, menino Ela tá beba, tá beba, tá beba Ela balança a cabeça, cabeça 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 Puxa, meu baiano do Ceclado Quer ser mais uma que vai estourar, menino? Eita, menino Essa vai pra minha equipe Puleiros da Boa Vista Bora, meu patrão Paulinho de Lina Tá com nóis Meu patrão do CD Tá mojudo e misturado Tá gravando tudo ao rio Ela tá beba, tá beba, tá beba 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 Ela balança a cabeça, cabeça 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 Mas ela pende pra frente e pra trás Mas ela pende pra frente e pra trás Mas ela pende pra frente e pra trás Ela tá engaisada demais Mas ela pende pra frente e pra trás Mas ela pende pra frente e pra trás Mas ela pende pra frente e pra trás, mas ela tá engasada demais Ou vai cair, ou vai cair, ou vai cair Bora pessoal, acude a bebaí Ou vai cair, ou vai cair, ou vai cair Bora meu baiano, acude a bebaí Eita menina, fora meu patrão, cachorrão de Macedo, tá com nós, homens, touro pai Isso é Cleiton Souza e bairro do Seclado, menina Ela tá beba, tá beba, tá beba Ela tá beba, tá beba, tá beba Ela balança a cabeça, a cabeça Ela balança a cabeça, a cabeça Mas ela pende pra frente e pra trás Mas ela pende pra frente e pra trás Mas ela tá engaizada demais Mas ela pende pra frente e pra trás, mas ela pende pra frente e pra trás Mas ela tá engasada demais, ou vai cair, ou vai cair, ou vai cair Bora pessoal, acude ela aí, ou vai cair, ou vai cair Ou vai cair, 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 ou vai cair Bora pessoal, acude a beba aí Eita menina, esse é repertório novo Meu patrão do CD tá gravando tudo ao fim Bora menino, essa é mais uma composição do meu patrão, daí do acordeão Como é estouro pai Bora meu patrão, Luciano do Paredão Meu patrão, caca do Paredão, tá com nós Meu patrão da dação, todos lá de porteira, tamo junto e mistura Mas olha a mala, mas olha a mala, mas olha a mala que a mala vai passar Mas olha a mala, é muito mala, virou foi moda e agora vai chorar Não vai sofrer, vai trabalhar, não vai chorar, mas vai criar Não roube muito pra não poder carregar, tem mala por todo canto e agora vai chorar Mas olha a mala, mas olha a mala, mas olha a mala que a mala vai passar Mas olha a mala, mas olha a mala, virou foi moda e agora vai pegar Mas olha a mala, mas olha a mala, mas olha a mala que a mala vai passar Mas olha a mala, é muito mala, virou foi moda e agora vai pegar Não vai sofrer, vai trabalhar, não vai chorar, mas vai criar Não roube muito pra não poder carregar, tem mala por todo canto e agora vai chorar Mas olha a mala, mas olha a mala, mas olha a mala que a mala vai passar Mas olha a mala, é muito mala, virou foi moda e agora vai chorar Bora meu patrão Romeu, lá de Serrisa, Pernambuco, como é estouro, vai divulga nós aí menino Não vai sofrer, vai trabalhar, não vai chorar, mas vai criar Não roube muito pra não poder carregar, tem mala por todo canto e agora vai chorar Mas olha a mala, mas olha a mala, mas olha a mala que a mala vai passar Mas olha a mala, é muito mala, virou foi moda e agora vai chorar Eita menina, essa é mais uma que vai chorar na voz do Cleiton Eita menina, essa é mais uma composição do meu patrão dainda Acordeon que vai chorar na voz do Cleiton E vai no seclado menino Agora desce novinha, desce novinha Quero ver se tu é boa na dançada mexidinha Desce novinha, desce novinha Essa dança é um bisouro no forró e na pisadinha Eita pisadinha boa demais Só não dança quem não quer Essa nova dança da mexidinha Dança morena, dança lourinha Essa nova dança da mexidinha Dança morena, dança lourinha Tá no forró, tá na pisadinha Quer aprender, ela é facinha Preste atenção que eu vou te ensinar Com o som dessa pegada você pode copiar E agora desce novinha, desce novinha Quero ver se tu é boa na dançada mexidinha Desce novinha, desce novinha Essa dança é um bisouro no forró e na pisadinha Desce novinha, desce novinha Quero ver se tu é boa na dançada mexidinha Agora desce novinha, desce novinha Essa dança é um bisouro no forró e na pisadinha Essa nova dança da mexidinha Dança morena, dança lourinha Essa nova dança da mexidinha Dança morena, dança lourinha Tá no forró, tá na pisadinha Quer aprender, ela é facinha Preste atenção que eu vou te ensinar Com o som dessa pegada você pode copiar Eu digo preste atenção que eu vou te ensinar Com o som dessa pegada você pode copiar Agora desce novinha, desce novinha Quero ver se tu é boa na dançada mexidinha Desce novinha Mas nessa dança é um bisouro no forró e na pisadinha Agora desce novinha, desce novinha Quero ver se tu é boa na dançada mexidinha Desce novinha, desce novinha Essa dança é um bisouro no forró e na pisadinha Bora seu menino, essa é mais uma que vai estourar menino Bora meu patrão do docele, gravando tudo ao fim Divulga aí meu patrão, Romeu do Paredão, lá de Serrita, Pernambuco, tamo junto e mistura Eita pesada de velho, esse é Cleide São Sousa e Bahia do Céclado, divulga aí meu patrão, Tiago do Paredão Lá no baixinho do fundo, tamo junto e misturado Bora meu patrão, se cima do peça, tamo junto e misturado menino Mas esse cara não percebe, só ele não vê, ou então já tá sabendo, mas não quer dizer E ele leva chifre, todo mundo sabe, ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe, ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de Mo, 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 mas quando ele sai, é bom, é bom Ela chama ele de Mo, 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 mas quando ele sai, é bom, é bom É ponta nele, é ponta nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é Gaia nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é Gaia nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele Derruga aí meu patrão do Nucelê, tá junto e misturado com nóis Pesadinha, boa demais, fora minha equipe caça a falar da cancela, hein, tamo junto Mas esse cara não percebe, só ele não vê, então já tá sabendo, mas não quer dizer E ele leva chifre, todo mundo sabe, ela só vive com outro na hidromassagem Mas ela chama ele de Mo, 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 mas quando ele sai, é bom, é bom Ela chama ele de Mo, 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 mas quando ele sai, é bom, é bom É ponta nele, é ponta nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é gaia nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é gaia nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele Eita, pisadinha de Feren, isso é Cleiton Souza e bairro do Céclado, menino Bora meu patrão, vai ao som, tá com nóis É ponta nele, é ponta nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é gaia nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é gaia nele, tá com sinalzinho aí na cabeça dele Bora meu patrão Naldinho batar com nós, hein? Vamos é estouro, pai Bora minha esposa Rosinha Meus filhos João Lucas e Kevin Amo vocês demais Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse alu que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá Vim se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia E eu não quero que aconteça As duas só amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando Eu te amo Te amo Fora meu irmão Diego Souza Minha mãe do leito Amo vocês demais Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Mas foi só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando Te amo Te amo Agora é uma galerinha do meu distrito Simão Amo vocês demais hein Isso é Cleitson Souza e Bahia do Seclado menino Apaixonando os corações Já vai ver o patrão do do CD Bora me ocupar de raiz Meu patrão se tá lá Tamo junto e misturado Toda a galerinha da Na boca aí né Tamo junto e misturado Que tá gostoso demais Pego de frente e por trás Eu vou dar o que elas gostam Essa é a minha proposta Que tá gostoso demais Pego de frente e por trás Vou dar o que elas gostam Essa é a minha proposta Pra ficar maluco Faz um rucu 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 Que eu digo faz um rucu 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 Faz um rucu 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 Faz um rucu 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 Que eu digo faz o vucu, 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 vucu Faz o vucu, 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 vucu Olha aqui mais o vucu, vucu Eita menino, cego e só sou demais do ceglado menino E tá gostoso demais, pego de frente e por trás Eu vou dar o que elas gostam, essa é a minha proposta Tá gostoso demais, pego de frente e por trás Vou dar o que elas gostam, essa é a minha proposta Pra ficar maluco Faz o vucu, 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 vucu Faz o vucu, 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 vucu Que eu digo faz o vucu, 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 vucu Faz o vucu, 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 vucu Olha aqui mais o vucu Eita menino, ó meu barrecanto verde Meu patrão Toy Londa, tá mojudo e misturado Bora seu menino, essa é mais uma do Cleitson Souza que vai estourar a bocha menino Esse é Cleitson Souza e vai indo secado Lançando mais uma Esse é o desafio da loira e da morena Bora meu patrão Marco Marco Lindo Ajuda a misturar com nós Vou convidando uma morena e uma lourinha Pra ver quem sabe dançar minha pisadinha Vou convidando uma morena e uma lourinha Pra ver quem sabe dançar minha pisadinha Vim pra morena, vou tocar um tchê 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 Mas ela vai ter que saber mexer Tchê 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 morena, tchê 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 Mostra pra lourinha como você vai mexer Tchê 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 morena, tchê 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 Basta pra lourinha como você vai mexer Eu digo tchê, 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 morena, tchê, tchê, tchê Basta pra lourinha como você vai mexer Tchê, 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 morena, tchê, 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 tchê Basta pra lourinha como você vai mexer Bora seu menino, meu patrão do do CD tá com nós, hein Vamos mais soro, pai Bora minha equipe, bato o frango e pelo bicho Bora meu patrão louquinha Et pra lourinha eu vou desafiar Mas ela vai ter que saber rebolar É bola, lourinha, quica, lourinha Mostra pra morena como dança pisadinha É bola, lourinha, quica, lourinha Mostra pra morena como dança pisadinha Eu digo é bola, lourinha, quica, quica, quica Mostra pra morena como dança pisadinha É bola, lourinha, quica, lourinha Mostra pra morena como dança pisadinha Bora seu menino, esse é Cleiton Souza e vai no século lá do menino Tô convidando uma morena e uma lourinha Pra ver quem sabe dançar minha pisadinha Tô convidando uma morena e uma lourinha Pra ver quem sabe dançar minha pisadinha Vem pra morena, vou tocar um tchê-tchê-tchê Mas ela vai ter que saber mexer Tchê 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 morena, tchê 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 mostra pra lourinha como você vai mexer Tchê 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 morena, tchê 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 mostra pra lourinha como você vai mexer Eu disse tchê 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 mostra pra lourinha como você vai mexer Tchê 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 morena, tchê 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 mostra pra lourinha como você vai mexer Eita pesadinha, boa demais, esse é Cleiton Suzy, vai no seclado menino E pra lourinha, eu vou desapear Mas ela vai ter que saber rebolar Rebola, lourinha, o que calorinha? Mostra pra morena como dança pisadinha Rebola, lourinha, que calorinha Mostra pra morena como dança pisadinha Rebola, lourinha, que calorinha Mostra pra morena como dança pisadinha Rebola, lourinha, que calorinha Mostra pro banheiro como dança pisadinha Bora meu padrão dos CDs, vamos em moral, menino? Acho não, meu padrão Zé de Barro Bora seu menino Essa é mais uma que vai estourar menino Bora meu padrão Maurício Play Minha equipe da Constituição Amorizu e Simão Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Tá tudo preparado, vai rolar uma festinha Se combinar todo mundo pega Bora combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela de cá Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Tá tudo preparado, vai rolar uma festinha Se combinar todo mundo pega Bora combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela de cá Eu pego ela e tu Pega amiga dela e eu pego ela e tu Pega amiga dela, se liga aí parceiro E a parada é Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Tá tudo preparado, vai rolar uma festinha Se combinar todo mundo pega Se combinar todo mundo pega Bora combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela de cá Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Tá tudo preparado, vai rolar uma festinha Se combinar todo mundo pega Bora combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela de cá Eu pego ela e tu Pega amiga dela e eu pego ela e tu Pega amiga dela e eu pego ela e tu Pega amiga dela e tu Pega amiga dela e tu Pega amiga dela e eu pego ela Se liga aí parceiro A parada é essa menino Isso é Gleitson Souza e banho do Ceglado, menino Bora menino, essa vai chorar Essa vai pra sua irmã Maria E Zé Luiz, né, vai lá em São Paulo Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assiste o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem digo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Essa vai pra Cícero Araújo, Diego e José Moraes Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assim se o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Eu só preciso de você Bora menino Isso é Gleison Souza Vai ser seclado Bora meu amigo a Elsa E o patrão Júlio Boitão Chegando por aí menino Minha insabem Só não tá melhor que eu 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 Puxa meu banheiro Meu padrão do CD Tá gravando tudo ao vivo Eu te chamava de amorzinho Que trouxe meu conforto No meio da galera Só me chamava de louco Todo mundo sabia Cê queria me ouçar Agora que me perdeu Me ligando Essa hora Já sei o que aconteceu Minha insabem Só não tá melhor que eu 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 Eu digo Minha insabem Só não tá melhor que eu 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 Eita menino Essa é a pisadinha Mais contagia do meu carinho Esse é que o leitão sou Você vai te secar, ô menino Eu te chamava de amorzinho Eu te trouxe meu conforto No meio da galera Só me chamava de louco Todo mundo sabia Você queria me ousar Agora que me perdeu Me ligando Essa hora Já sei o que aconteceu Minha insabem Só não tá melhor que eu Minha insabem Só não tá melhor que eu Eu te chamava de amorzinho Só não tá melhor que eu Minha insabem Só não tá melhor que eu Minha insabem Minha insabem Só não tá melhor que eu Eu digo Minha insabem Só não tá melhor que eu Minha insabem Só não tá melhor que eu Minha insabem O que é isso? Na casa do Zé, ser bom demais, novinha só gás Ficou no conto, dando gostoso, dando gostoso no colo do pai Hoje aqui só rola dré, as novinhas só querem dré Mas volta na boca delas e é tudo o que elas querem Hoje aqui só rola dré, as novinhas só querem dré Mas volta na boca delas e é tudo o que elas querem Ela tá chupa, tá cheia de dré, não tá de brincadeira Tá descendo, fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira, desce, desce a ladeira Descendo, vai fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai mexendo o popozão, toma cuidado com a tua novinha Que não tem sinalização Essa vai pra galerinha da mata Bora, tribuna, tamo junto, pai Divulga nóis aí, oi de pá Farra do dré, na casa do Zé, ser bom demais, novinha só gás Ficou no conto, dando gostoso, dando gostoso no colo do pai Hoje aqui só rola dré, as novinhas só querem dré Mas volta na boca delas e é tudo o que elas querem Hoje aqui só rola dré, as novinhas só querem dré Mas volta na boca delas e é tudo o que elas querem Ela tá chupa, tá cheia de dré, não tá de brincadeira Tá descendo, fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Descendo, fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai mexendo o popozão Toma cuidado com a curva novinha Que não tem sinalização Vai! Esse é Cleiton, sou os iguais do Céclado, menino Mas hoje aqui só rola dré, as novinhas só querem dré Mas volta na boca delas e é tudo o que elas querem Hoje aqui só rola dré, as novinhas só querem dré Mas volta na boca delas e é tudo o que elas querem Ela tá chupa, tá cheia de dré, não tá de brincadeira Tá descendo, tá fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai mexendo, vai fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce a ladeira Vai mexendo o popozão Toma cuidado com a curva novinha Que não tem sinalização Desce, 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 desce a ladeira Descendo, fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce a ladeira Vai mexendo o popozão Toma cuidado com a curva novinha Que não tem sinalização Bora menino Que essa é mais um lançamento do Cleiton Souza e banho do seclado Bora seu menino Vamos pra chacra show Vamos pra chacra show Vamos pra chacra show Que as meninas são demais Vamos pra chacra show Vamos pra chacra show Vamos pra chacra show Vamos gastar três mil reais Meu patrão Dudu CD, tá divulgando nós Vamos a estouro, pai Puxa, menino Eita, menino Vamos baixar, crachou Mais preto, São Sousa e mais no seclado, menino Vamos baixar, crachou Vamos pra já, crachou Vamos pra já, crachou Que as meninas são demais Vamos pra já, crachou Vamos pra já, crachou Vamos pra já, crachou Vamos gastar dois mil reais Lá tem a perigada que é de oito reais Mulher cento e cinquenta e os homens pedindo mais Fiquei com a mulher, já sei aonde eu vou parar Eu vou pra já, crachou É lá que eu vou gastar Eu vou, eu vou, eu vou pra já, crachou Eu vou pra já, crachou Que as meninas são demais Vamos pra já, crachou Vamos pra já, crachou Vamos pra já, crachou Bora, seu menino Essa é mais uma composição do Cleiton Souza e vai no sé claro, menino Lá tem a piriguete que é de oito reais Fui a cento e cinquenta e os homens pedindo mais Briguei com a mulher, já sei aonde eu vou parar Eu vou pra Chagra Show, é lá que eu vou gostar Eu vou, eu vou pra Chagra Show É lá que eu vou gostar Eu vou, eu vou pra Chagra Show Eu vou pra Chagra Show, que as novinhas são demais Vamos pra Chagra Show, vamos pra Chagra Show Vamos pra Chagra Show, que as meninas são demais Vamos pra Chagra Show, vamos pra Chagra Show Vamos pra Chagra Show, vamos gastar três mil reais Eita menino, essa é mais uma que vai estourar na voz do Raqueiro, menino Contatos para show, vai lá no suamusica.com, encontrado o raqueiro, menino Bora menino, que essa é mais uma composição do Cleiton Souza e vai não ser claro, menino Essa vai estourar, menino Vaqueiro, raparigueiro, raparigueiro Vai pro forró, vaquejada e futeiro Vaqueiro, raparigueiro, raparigueiro Só a salvinha tope o bolso e medirinho E o patrão do CD tá com nós Ligando no forró, começa a vaqueirar Chama as novinhas e começa a dançar O cantor só olhando, vai começar a falar Vaqueiro, raparigueiro, gasta de rapariga Vaqueiro, raparigueiro, vaqueiro, raparigueiro Vai pro forró, vaqueira, tá aí, fute Vaqueiro, raparigueiro, vaqueiro, raparigueiro Só bebe whisky, só anda de pagueiro Vaqueiro, raparigueiro, raparigueiro Vai pro forró, vaqueira, tá aí, fute Vaqueiro, raparigueiro, vaqueiro, raparigueiro Só bebe whisky, é de bujê Bora, seu menino Ligando no forró, começa a vaqueirar Chama as novinhas e começa a dançar O cantor só olhando, vai começar a falar Vaqueiro, raparigueiro, gosta de rapariga Vaqueiro, 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 raparigueiro Vai pro forró, vaqueira, tá aí, fute Vaqueiro, raparigueiro, vaqueiro, raparigueiro Só bebe whisky, só anda de pagueiro Vaqueiro, raparigueiro, vaqueiro, raparigueiro Vai pro forró, vaqueira, tá aí, futeiro Vaqueiro, raparigueiro, vaqueiro, raparigueiro Só bebe whisky, só anda de pagueiro Boa noite, Billy Fui traído e quer se matar A meia azul se joga na sacada Não custa nada lembrar Que isso é chifre e não é asa Fui traído e quer se matar A meia azul se joga na sacada Não custa nada lembrar Que isso é chifre e não é asa Boa, seu menino Eita, pesada de fere Meu patrão do doceiro e tá com nós Vamos aí, estouro, pai Calma, relaxa, respira Vai contar até tris O que está passando também já passei Também já sofri, mas eu já superei Vem cá nesse desespero, não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinho nesse quarto só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na TV porque não vale a pena Fui traído e quer se matar A meia azul se joga na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre e não é asa A meia azul se joga na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre e não é asa Foi traído e quer se matar A meia azul se joga na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre e não é asa Isso é Cleiton Souza e baiano do secado Isso é chifre e não é asa Bora menino que essa é mais uma Que vai estourar na voz de Cleiton Souza e baiano do secado Puxa meu baiano Sou vaqueiro apaixonado Sou maturo do seu senhor Sou vaqueiro, vaqueiro namorador Sou vaqueiro apaixonado Sou maturo do seu senhor Eu sou vaqueiro onde tem vaquejado eu roubo Vaqueiro apaixonado Sou maturo do seu senhor Eu sou vaqueiro, vaqueiro namorador Vaqueiro apaixonado Sou maturo do seu senhor Eu sou vaqueira, onde tem vaquejada, eu vou Joga seu menino, essa vai pra toda vaqueira, balada e porteira, Ceará Chegou fim de semana, saiu pra vaquejada Derrubo a zaqueirinha pra tomar uma gelada E o mundo tomou o cavalo e derrubo o pôs no chão A zaqueirinha aplaudei pra vaqueira o campeão Cheguei pra tu e a senha ganhei primeiro lugar Chama a zaqueirinha que a farra vai começar Sou vaqueiro apaixonado, sou matudo, seu senhor Sou vaqueiro, vaqueiro namorado Vaqueiro apaixonado, sou matudo, seu senhor Eu sou vaqueiro, onde tem vaquejado Joga seu menino Riqui, bebê, bebê, bebê Chegou fim de semana, saiu pra vaquejada Derrubo a zaqueirinha pra tomar uma gelada Eu monto no cavalo e derrubo o pôs no chão E a zaqueirinha aplaudei pra vaqueiro o campeão Cheguei, batia a senha ganhei primeiro lugar Chama a zaqueirinha que a farra vai começar Joga seu menino Eita pesada de velho Vamo ensinar as novinha analfabetas Vamo ensinar inglês, recorda Se você não aprendeu, eu vou ensinar Eu vou ensinar inglês, as novinha analfabetas Vamo ensinar inglês, as novinha analfabetas É open, deteca É open, deteca Bora seu menino, se você não aprendeu Eu vou ensinar pra tu Bora seu menino I love you, chucu Senta no peru Sousa e banhando o seclar do menino Botando as novinha pra sentar no peru Bora seu menino E se é Cleitson Souza e banhando o seclar do menino Bota as novinha do jardim pra sentar no grau Ô novinha eu quero te ver contente Não abandone a barra da gente Porque aqui em casa tu sabe tu tem moral Vou botar minha pegada para tu sentar Tu senta, tu senta no grau Tu senta, tu senta, tu senta no grau Tu senta, tu 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 senta no grau Tu senta, tu senta, tu senta no grau Joga seu menino Isso é Cleiton Souza, mas não sei claro menino Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandone a parra da gente Tô aqui em casa, tu sabe, tu tem moral Vou botar minha pegada para tu sentar no grau Tu senta, tu senta, tu senta no grau Tu senta, tu senta, tu senta no grau Joga, toca, tico, 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 tico Joga seu menino Eita menina, chamou-me, chamou-me, menina Ela pensou que ia me danar, carinha de santa, arrecatada e do lar Mas se deu mal, o amigo não rolou, na escola que ela veio Eu já fui professor, se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, mas não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Se der saudade eu ligo pra ti, danada Joga seu menino, meu patrão do CD tá gravando tudo ao vivo Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa, arrecatada e do lar Mas se deu mal, o amigo não rolou, na escola que ela veio Eu já fui professor, se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, mas não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Eita danada, se der saudade eu ligo pra ti, bora seu menino Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Eita menino, que século de São Souza e vai no século do Linho Eita menino, que século de São Souza e vai no século do Linho Tá achando os corações Você morava no meu coração E o tempo todo a chave sabe em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Eita menino, que século de São Souza e vai no século do Linho Bora ver o patrão do UCD Tá divulgando tudo ao fim Você morava no meu coração E o tempo todo a chave sabe em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina É dois pra lá e dois pra cá Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina 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 A melhor inquilina A maioria toes Eita menino Essa é mais um Pa paixão na aos corações VAM Que tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Eita menino Isso é Cleiton Souza e vai no sé, claro menino Porque tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Bora menino, vamos relembrar, né que padre Essa vai pro meu patrão João Paulo Lá da Cancela, o homem é estouro pai Bora meu patrão nem vaqueiro, o homem tá com nós junto e misturado Bora Zé Bled, Zé Bled tá com nós também Bora meu patrão Serginho, o homem é estouro pai Mineirinha me perdiu Dois vestidos helicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gato Que o vestido eu já comprei Mas o boia dele está quebrado Meu pai não joga na pisada que a galera quer dançar forró Ei, a pisada é diferente Isso é Cleiton Souza e bairro, isso é claro Vendeirinha me perdiu Dois vestidos helicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gato Que o vestido eu já comprei Mas o boia dele está quebrado O meu burri está selado Foi baiano quem selou Atravesso o rio anado Só no rei de Leandro Mineirinha eu vou me embora Eu vou falar com meu amor Derruga aí meu patrão Luciano Paredão Meu patrão gato Paredão Tá com nóis Tire a pedra do caminho Ante barreira e estrada E deixe tudo limpinho Serenu da madrugada Mineirinha eu vou me embora Eu vou vender minha boiada Porque de que lindo Meu patrão do CD da glória Se de um lado tem batuque Outro lado também tem Atravesso o rio anado Só no afim de ver meu bem Mineirinha eu vou me embora Na outra semana que vem Tire a pedra do caminho Tire a pedra do caminho Ande barreira e estrada E deixe tudo limpinho Serenu da madrugada Mineirinha eu vou me embora Eu vou vender minha boiada Mineirinha eu vou me embora Eu vou vender minha boiada Eu vou vender minha boiada Na outra semana que vem Estre a cuidar do caminho Eu vou vender minha boiada Fuego que vem Sobre que vem Estamos juntos Fuego que vem